Eu sou muito obsessora É tudo mais sabor, hein? Tava em mim a cara de chique, ô, né? Pô, pô, não, né? Que isso? Cô, meu amor, pô? Que, 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 que. Oi, menina, diz aí Me fala qual vai ser Vai descer ou vai subir Vai subir ou vai descer Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Tá um frio na barriga Foda a sua burra Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Trava na pose, chamandozão dá um close Trava na pose, chama nozão dá um close Trava na pose, chama nozão dá um close Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca Piques industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Puta que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um é 30, um é 30, um é 30, um é piques industry Música Bota, 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 bota Quando gravim, bate, bate Agata quer jogar Na, 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 na Quando gravim, bate, bate Agata quer jogar Na, 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 na Olha a voz aí de novo Música Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um Fuzil na bordo E se trape essa ranela com fuzil na bordo Fuzil na bordo